Sinto que minha vida não tem propósito. Parece que eu caí de paraquedas num trem em movimento. Ele tá indo na direção errada. E não tem nada que eu posso fazer. Eu não escolhi ter essa vida sem graça. Eu não escolhi perder os meus pais num acidente. Eu só não entendo pra quê fazer curso de fotografia. Não escolhi não ter escolhas. E eu respeito com as minhas escolhas, com o que eu quero, com o que eu sonho. Você pode não ter escolhido como as coisas começaram, mas você pode escolher o rumo que elas tomam daqui pra frente. Sua vida tá nas suas mãos. Prazer, Bruno. Prazer, amor. Isso é um convite? Talvez. Talvez eu aceite. Eu já perdi as duas pessoas que eu mais amei na minha vida. Mas essa sua perda, por mais importante que ela seja, não pode te impedir de amar. Eu não quero criar expectativa. A expectativa, ela se cria sozinha. A gente escolhe, alimentar ou não. Eu acho que eu tô apaixonada. Eu não tiro ele da cabeça um segundo. E como você tá se sentindo? Tá feliz? Tô feliz. Mas ao mesmo tempo eu tô com medo. A vida coloca a gente à prova de fogo o tempo inteiro. Parece que a gente tá entrando num túnel escuro. E a gente não sabe se tem luz no fim do túnel. Fica aí a solução do dia, que é... Nunca acredite na primeira impressão. Essa escolha não é sua. Eu só quero te prevenir de fazer... Escolha são ruins. Você percebe que você sempre volta pra esse lugar, amor? Nada mudou. E nem vai mudar. Eu vou olhar pra cima e vou me deparar com um vazio da minha existência.